Olá, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a oração de poder para você que está no fundo do poço. Existem momentos na nossa vida que parece que tudo está perdido, aonde não encontramos soluções para os nossos problemas. E muitos dizem que isso é o fundo do poço, quando a pessoa está na pior. Mas a Bíblia tem exemplos de pessoas que estavam no fundo do poço e quando elas clamaram a Deus, Deus as ajudou. E essa oração vai ajudar você, vai tirar você do fundo do poço. Mas antes de fazer essa oração, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal caso você não seja um inscrito ou uma inscrita. A sua inscrição é muito importante e quando você se inscreve no canal, você se junta a milhares de pessoas que têm sido abençoadas com as orações, que colocamos aqui todos os dias. Para se inscrever, é só clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Procure também acionar o sininho, todas as notificações. Assim você será avisado, avisada, quando colocarmos novas orações. Você que já é inscrito, sempre verifique se o seu sininho está acionado. E se você quiser mostrar a sua gratidão, é só dar o seu like, clicando na mãozinha aqui embaixo do vídeo, no gostei. Vamos orar? Vamos falar com Deus agora. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor meu Deus e meu Pai, É no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós entramos na tua presença em oração. Existem momentos na nossa vida em que tudo parece estar perdido. Existem momentos que a pessoa chega no fundo do poço. Ela chega numa situação aonde ela perde tudo. Aonde já não há mais esperança. Aonde já não há mais saída. A Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que também chegaram no fundo do poço. Como aquela mulher que tinha uma doença, uma hemorragia, Há 12 anos. E a Bíblia diz que ela havia gastado todo o dinheiro dela com os médicos. Mas ela não foi curada. Essa era a situação dela. Esse foi o fundo do poço. Mas quando ela ouviu falar do Senhor. Ela saiu da casa, te buscou. Conseguiu tocar nas vestes do Senhor. E ela foi curada. Por causa da atitude dela. Ela saiu do fundo do poço. Meu Deus e meu Pai amado. E essa está sendo a nossa atitude agora. Estamos aqui, meu Pai, orando, Senhor. Pelas pessoas que estão no fundo do poço. Eu estou orando agora, meu Pai, por essa pessoa. Que o seu fundo de poço. É as enfermidades. É a doença que foi diagnosticada. Eu estou orando agora, meu Pai. Por essa pessoa que o seu fundo de poço. É um vício. Dela. Ou um familiar que tem vício. Eu estou orando por essa pessoa, meu Pai. Que o seu fundo de poço. É no casamento. Foram brigas. Foram brigas. Brigas. Discussões. Até. Que ele ou ela foi embora. E agora. Ela está dentro de uma casa. Sozinha. Às vezes. Ela tem os filhinhos dela com ela. Perguntando. Cadê o papai, mamãe? Quando que ele vai voltar? Ou ao contrário. Seja esse homem. Que a sua esposa saiu de casa. Existem momentos. Na nossa vida, meu Pai. Que a nossa vontade é subir. Que a nossa vontade. É desaparecer. É ir embora. É abandonar emprego. Abandonar casa. Abandonar família. Porque não suportamos mais o sofrimento. Ajuda essa pessoa, meu Deus. Ajuda essa pessoa que chegou ao fundo de poço na vida financeira. Perdeu o emprego. Fechou a loja. Fechou a empresa. Fechou o comércio. E agora, meu Deus, ela está totalmente arrasada. Dívidas, cobranças, empréstimos que ela fez. E ela não sabe mais o que fazer. Oh, meu Deus, como tem gente sofrendo. Como tem gente, meu Pai, desesperada. Esse mundo é muito injusto. Porque de um lado tem gente sorrindo. E do outro lado tem gente chorando, desesperada. Mas se essa pessoa está ouvindo essa oração, meu Pai. É porque o Senhor viu o sofrimento dela. É porque o Senhor tem visto as lágrimas dela. E a partir de hoje, o Senhor vai tirar ela do fundo do poço. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Jeremias, ele clamou ao Senhor. Ele gritou ao Senhor. Ele rogou que o Senhor o escutasse. E o Senhor o escutou e o tirou do fundo do poço. Aqui está a palavra da Bíblia. Do fundo do poço. Gritei pedindo a tua ajuda. Oh, Senhor. Roguei que me escutasses. E tu ouviste o meu grito. E assim será com essa pessoa, meu Pai. Pois eu entrego a vida dela nas tuas mãos. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Respira fundo agora. Diga graças a Deus. Às vezes, quando nós estamos desesperados no fundo do poço, nós gritamos por socorro. E não é a primeira vez que, às vezes, as pessoas nos ouvem. É necessário gritar várias vezes. Eu aconselho você que está muito deprimido, angustiado. Você que está triste por causa dos problemas. A fazer um propósito com Deus. de ouvir essa oração durante doze dias. Durante doze dias, ouça essa oração. Procurando sempre no mesmo horário. Se você atrasar ou adiantar, não tem problema. Mas doze dias. E em nome de Jesus. O Espírito Santo. Irá honrar a sua fé. Aproveita e escreva o seu pedido de oração. Agora aqui também nos comentários. O seu fundo de poço. E eu vou ajudar você também. Orando na igreja por você. E se você não é um inscrito. Por favor, clica agora aqui no botão. Abaixo do vídeo. Se inscreva no nosso canal. Deus vai abençoar você. Deus vai ajudar você. Acione também o sininho. Todas as notificações. E se você já conhece o canal. E é grato. E quer mostrar sua gratidão. É só clicar ali na mãozinha. No joinha. Dar o seu like. Faça esse propósito com Deus. Dos doze dias de oração. Ouça ela durante doze dias. Se você conhece alguém que está no fundo do poço também. Manda essa oração agora para a pessoa. Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Até a próxima oração de poder. E até a próxima oração.